E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera! Bom, episódio passado, nós compramos uma nova casa aí, né? Quem não viu, assista, vale muito a pena. E nós temos que fazer algumas mudanças, tá? Então, assim, eu vou transportar o nosso computador, né? Que é pelo visto... Ah, a TV vai junto, ó. Ah, ele empacota tudo! Eu não tinha me ligado nisso, não. Enfim, ele empacotou tudo, tá? Eu tenho isso aqui também, tudo pra desempacotar, que isso aqui é... Eu já nem lembro. Isso aqui deve ser os negócios do Kiju e o Mosquito Spray, se eu não me engano. Aqui dentro devem estar as garrafinhas. Deixa eu dar uma olhada e ver se isso aqui é as garrafinhas, porque eu já não lembro mais, rapaziada. Ah, tá aí as garrafas, já vamos deixar elas aqui mesmo. Bom, é o seguinte, agora a gente tem duas casas, né? A gente tem a nossa casa principal, essa daqui. E nós temos a nossa casa de campo. E eu vou deixar algumas coisas nela também. Porque assim, não vale a pena ter uma casa de campo e não deixar nada lá, né? O que eu tô levando é tudo, né? Ah, zaca, eu vou levar é tudo. Vamos fazer o seguinte. Baixa aí. Vou meter a caixona aqui. Aê. Ah. Vou botar a caixa assim, ó. Ah, a caixa acaba assim, ó. Fica meio que empurrando o banco pra não dar nada. Ih, rapaz, devia ter deixado o Satsuma esquentando. Olha a burrada, hein? Não deixei o carro esquentando. Vamos puxar o afogador. Deixa ele pegar. Ele tá com o turbo ativado, eu não me lembro se eu deixei o turbo ativado. Tá. Mas eu vou desativar esse turbo. Porque no momento eu não quero ele. Pega aí, tia. Abre. É, é o número 10 aqui. Só pra gente desativar o turbo, rapaziada. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Muito importante que vocês se inscrevam aí. Pra gente conseguir mais engajamentos, né? Então faça sua inscrição. Deixa o seu dedão no like aí, beleza? O dedão no like é de graça, não custa nada aí. E vocês vão estar ajudando muito no crescimento e desenvolvimento do canal, galera. E o canal precisa de bastante likes aí pra continuar crescendo e se desenvolvendo, beleza? Você já deve ter notado que eu diminui a quantidade de vídeos, né? Porque, assim, as views baixaram bastante. Então, mano, não tava valendo eu continuar fazendo aquela quantidade toda de postagens que eu tava fazendo, infelizmente. Infelizmente, né? Eu tava me estressando muito com aquilo, né? Tinha que fazer muito, muito vídeo. E não tava dando resultado. Então eu baixei, rapaziada. Se vocês querem que eu volte a postar aquela mesma quantidade de vídeos, né? Então, assim, deixem esse dedão no like aí, beleza? Deem bastante like no vídeo. E eu volto a fazer bastante postagem aí de mais vídeos pra vocês, beleza? Bom, o carro já tá esquentando. Nossa, o Kioju ainda não terminou, velho. Ainda temos... Negócio do Kioju. Deixa eu ver uma coisa. O macaquinho... Não tá no carro, né? Mas eu também não tô levando nem step. É. Nós temos uma... Ah, casa de campo. Eu posso deixar a arma, ó. Tá, mas e se eu faço da outra hora, né? Vou levar a minha arma e depois ir pra caixa de campo. Não vou deixar aqui na minha casa principal, não. Beleza, vamos lá. Tem bastante combustível, pelo menos. Tamo bem de combustível. Aqui. Aqui. Ah, vamos botar o nosso cinto aí. Ah. Beleza. O motorzinho tá esquentando aos poucos. Eu vou deixar a tração dianteira mesmo. Eita, nóis. O bichinho é forte. Vira, vira aí. E vamos. Embora. Eu acho que eu vou fazer só pela estrada de chão. Não tenho certeza. Não, acho que não, né? Só a estrada de chão é meio arriscado. Cara, eu já vou desativar isso aqui. Tá. Opa, nóis. Nosso motor aí tá redondinho. Com consumo... Consumo não. Com uma mistura de ar e combustível muito boa. Vocês podem ver. 13.6. Né? Só que ele ainda não esquentou. À medida que ele vai esquentando, ele vai ficar com um pouquinho... Uma mistura um pouquinho mais gorda. Que resulta numa velocidade de final mais alta quando tá em altas rotações. Ó. Beleza. Ah, tá. O carro tá se saindo bem. Tamo indo bem. Vou dar ali um pisão aqui sem o turbo mesmo. O carro tá pesado, tá? Porque tá carregado até com uma televisão dentro dessa caixa aqui. Então assim, nossa senhora, o carro tá morto. Ó, bota a quarta e o carro morre, velho. A terceira ele acelera bem. Mas a quarta... O carro morreu? Eu devia ter ativado o turbo. O cara tinha que ter um botãozinho, velho. Pra ativar e desativar o turbo aqui dentro do carro, tá ligado? Ai, ai. Ai, tudo bem. Ó, o busão... Ih, o busão freio. Ó, mais uma batida. Caraca, mano. Esses malucos só se matam, hein? Tá louco. Ó, o motor tá esquentando. Vamos botar a cesta. O motorezinho tá esquentando, mas tá bom. Sem usar o turbo, nós estamos a 180. Ih, o motor tá pegando, hein? Vai ferver o motor. Vamos tirar um pouco o pé. Cara, acho que eu vou dar com um pouquinho. Eu já vou ter que trocar o óleo desse carro aqui, hein? E pelo visto, o motor vai esquentar bastante. Carretinha doida ali, virada. Opa. Um. Tá. Cara, será que eu faço a curva 160? Eu não vou fazer essa curva 160. Eu vou acabar me matando. É certo que eu vou acabar me matando a 160. Ah, era mais do que certo. Ah, mas a 130 dá pra fazer. Ai, tá de boa. Agora, vamos lá. O que que foi isso? Ah, quebrou alguma coisa. Eu não vou parar. Se eu parar aqui, ferrou. Mas alguma coisa quebrou. Ih, o motor tá esquentando pra caramba. Olha o que aconteceu, velho. O que que será que quebrou no motor? Nossa, tá esquentando muito. Ih, ferrou. Caraca, o motor só ligado já tá esquentando. Ah não, agora tá começando a diminuir a temperatura. Nossa, deu alguma coisa com a refrigeração. Alguma coisa estragou. Alguma coisa da refrigeração do carro estragou. Cara, que azar... Ai, ai, ai. Nossa. Ai, ai, ai. Tá. Pelo menos não me arrebentei. Nossa, tá esquentando muito rápido. Vai quebrar o motor. Desliga, 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 desliga que dá pra chegar lá. Cara, o que que será que quebrou, velho? Ah, não acredito que eu quebrei na cidade. Puts. E agora? Mano do céu. Agora eu não sei o que que faz. Ah, agora eu quero ver. Lascou. Ah, não quebrou nada. Ih, eu tenho correia aqui. Eu tenho correia. Eu lembro que eu comprei correia. Tá. Fechei aí, caramba. É isso aqui, né? Deixa eu ver se for um mosquito spray aqui. Não estamos bem. Ih, lascou, não é? Mosquito spray... Vai estar na outra aqui. Caraca, mano. Ainda bem que eu comprei correia. Olha ali, caiu de primeira. Ah, dei muita sorte. Mas assim, ó. Bota sorte nisso. Cara, se eu não tivesse comprado agora eu estaria muito ferrado. Cadê? Abre aí. Aí. Fechou. Aqui. Será que vazou a água toda também? Bah, só que faltava. Se vazou a água, aí é uma lasqueira só. Não, mas acho que não. Vai para cima bem. Caraca, velho. Dei muita sorte mesmo, rapaziada. Ah, que boas. Vamos voltar tudo. De capinha correia. Aí. E volta um clique. Agora nós estamos legal de novo. Deixa eu ver. Cara, que sorte. Eu tive muita sorte. No episódio passado eu ter comprado o negócio. Mas assim, ó. Muita sorte. Ah, o nosso primão aí, ó. Louco para nos ferrar, né, cara? Sai da frente, mundice. Tá fumando teu carro, hein? Aqui é asfalto. Não tem mais essa... Essa treta aí. Vai, tio. Acelera. Pena que eu não posso dar um tostão. Dar um tostão eu vou amassar o meu carro. Mas que eu tava louco pra dar um encostãozinho assim. Toque. Só toquezinho. É me sair de longe. Quase que eu cheguei na minha casa nova. Vocês não estão ligados. Eita, nóis. Beleza. Agora eu só tenho que descobrir... Aonde que eu boto essas coisas tudo. Quer dizer... Como eu boto essas coisas tudo, né? Esse detalhe. E eu não faço ideia. Vamos lá. E se tem iluminação aqui, né? Tem mais essa. Tá. E agora? Como é que eu faço? Ó. Beleza. TV tá aí. Cadê a máquina? Ó, o telefone. Nossa, mas... Vai lá do... Nosso negócio. Tá, mas o telefone tá aqui. Ah, aqui nós temos um mapinha também. Legal. E onde tá... O que é isso? Apercatálogo de peças. Olha! Não sabia que dava pra ver as peças aqui também. Maneiro. Ótimo. Ótimo saber disso. Ah, e aqui é o meu quarto, não. Cadê a salinha de computador? Banheiro. Ah, ficou legal, hein? Top demais. Cadê a minha iluminação? Cara, como é que eu acendo a luz disso, velho? Não tem luz aqui. E agora? Eu já não tinha conseguido acender da outra vez. Agora eu já não sei. Ah, peraí. Ah, peraí. Se tem uma casa aqui, provavelmente eu devo ter um disjuntor ou ter que pagar alguma conta. Só não sei aonde fica. Pera, 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 rapaziada. Vamos descobrir, vamos descobrir. Aqui não tem nada. Lá em cima, no solto, eu fui da última vez e só tinha a caixa pra pegar. Mas vou dar uma olhada de novo. Vamos ver lá de novo. Ó, aqui não tem nada. Tem nada pra ligar. Tem que ser lá na frente. Tem que ser lá na frente, então, pra poder ligar essas coisas tudo. Ou por aqui. Não, por aqui não vai ser. O que foi aquilo que deu? Eu, hein? Tá. Vamos lá na frente. Pode ser que lá na frente tem alguma conta pra pagar, que aí liga as luzes tudo. Tá aqui, ó. Nossa, a caixa de correio veio toda pra cá. Paga. Paga. Tá feito. Agora nós devemos ter luz... A gente deve ter luz na nossa nova casa. É, rapaziada. A casa iluminada. Tamo bem. Pera, isso aqui é iluminação lá de dentro do quarto? Não pode ser. Caraca, velho. Liga pelo lado de fora. Que coisa horrível. Puts. Essa mosca vai ficar me irritando. Cadê o mosquito spray kit? Ah, será que eu deixei o mosquito spray lá, velho? Puts. Não, o mosquito spray tá aqui. É, esse aqui é o mosquito spray. Tenho certeza que é esse aqui é o mosquito spray. Já vamos botar essas coisas aqui mesmo. Já vamos botar o mosquito spray aqui, ó. Vou deixar aqui porque, cara, não tem... Aqui não tem lado de fora, né? Então... Mas antes vamos tomar uma ducha. Opa. Ainda tô me acostumando com isso. Cadê? É aqui. Aí. Beleza. Ah, vou ter que trazer os rangos pra cá. Tudo. Pelo menos fica mais perto do rali também pra quando a gente for fazer, né? É tipo, a gente pode descansar melhor aqui. Vai ser muito mais perto. Bah! Tem que voltar até em casa ou tem que dormir em qualquer outro lugar. Muito melhor aqui. A mosquinha já se foi? Não. Morre. E eu vou usar três vezes. Me falaram que uma vez já basta, mas quando eu uso uma vez só, não dá certo. Ih, não tem nota de lixo aí. O que é isso? Sei lá, que é isso? Não tem nota de lixo aqui. Vou jogar pra lá. É que se dane. Vem aí. Ok. Vamos botar isso aqui aqui pro lado. Beleza. Bom. Agora é o seguinte. Tá aqui a nossa casa. Nosso carro. Nossa motinha, não sei como tá. Tá tudo fechado. Não tem mais o que ser feito. Já era. A não ser que... Não, bebão não. Tô sem os Kiju. Tem que trazer o Kiju. Vou trazer o Kiju pra cá também. Ah, muito melhor aqui. Tudo bem que o estacionamento é aberto, né? Mas, pelo menos sim, isso aqui vai deixar o carro embaixo. Bom, é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e as suas notificações. Valeu e até o próximo.